Tem mais uma pra ficar registrado, essa é pedra, essa foi o lançamento que estourou Mas tem que tá aqui pra ficar bonitinho registrado, é o Melô da Adriele 2021 Essa saiu aqui de Lusiápolis, do Collection Segura, essa é pra dançar agarradinho Alô Kikinho Woods, olha a pedra Alô Truta Rasta Essa foi o Estouro, essa saiu daqui, essa saiu do Collection Toca a lula do reggae Essa é Pedrada É em 2021, pra ficar bonitinho But I for all the things you've said There's so many lines Valor Boca, não deixa passar nada Chama a lula do reggae Baby Não seita mané, não seita la 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 Não seita la 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 Aí Puta lá na tua adelia É pra ficar bonitinho Grava tudo, Boca É o primeiro do colete E na cultura de Copa Alegre Lula do reggae Distrito Lusiápolis Chama a lula do reggae Alô Truta Rasta Lusiápolis representa Vai Alô Gerogi Alô Gerogi da Comando Tamo junto Olha o Pipoco Alô Gerogi Vai O Baby Segura, segura, segura É o DJ colecionador E representa o reggae do Zápolis Machuca a lula do reggae Louro do reggae O representante do reggae em Lusiápolis Segura Segura, segura, segura É o melhor da gatinha Adriele Essa é dois mil e vinte e um Pra ficar bonitinho no DVD O DVD do colete O Baby Grava tudo, Boca Tem mais uma, tem mais uma aqui no DVD Vai ficar bonitinho O primeiro DVD Primeiro DVD Pela cultura de Campo Alegue Louro do reggae O colete O colete de Lusiápolis